Olá pessoal, 6 horas, é hora do Radar, o programa de todas as tribos, aqui na TV pública de todos os gaúchos e gaúchas. A partir de agora, muita música, muitas notícias e entrevistas sobre a cultura produzida aqui no nosso estado. E tu confere tudo isso graças ao sinal digital da TVE e da internet, digita aí no teu navegador tve.com.br, entra na nossa página, clica na aba TVE ao vivo e pronto, tu nos acompanha de qualquer pago onde tu te encontre vivente. E no programa de hoje tem o quadro Seleção, vai te mostrar 5 seriados que viraram jogos de videogame. A gente hoje também vai bater um papo com o Pia, lembra do Pia? Claro que lembra, ele teve a frente aqui deste programa. E o som da tarde ao vivo de hoje aqui no Radar é com ela, a voz feminina do Chima Rutz agora em carreira solo, Tati Portela, o palco é Teogria. Não tenho tempo pra bobagem, a vida passa e você não vê. Tira esse véu, pura validade Que não faz bem, só faz sofrer Trago no peito toda a nossa história Não tenha medo, não temos que temer Tantos coraços tocados no mundo afora Música precisa sempre transcender Se todos somos, não existe mal nenhum Prosseguir, seguir o teu caminho É sentir que tudo tem um ciclo a se cumprir Cantando eu vou seguindo o meu caminho E quem irá depois dizer que não ouviu A voz da alma que reclama Te cobra coragem, respeito, humildade De nada vai valer se não tiver verdade, verdade Não tenho tempo pra bobagem A vida passa e você não vê, não vê Tira esse véu, pura validade Que não faz bem, só faz sofrer Vou seguir, seguir o teu caminho É sentir que tudo tem um ciclo a se cumprir Cantando eu vou Cantando eu vou E quem irá depois dizer que não ouviu A voz da alma que reclama Te cobra coragem, respeito, humildade De nada vai valer se não tiver verdade, verdade Trago no peito toda a nossa história Não tenha medo, não temos que temer Tantos coraços tocados no mundo afora Música precisa sempre transcender Se tudo se usou, não existe o mal nenhum A música precisa sempre transcender Se tudo se usou, não existe o mal nenhum A música precisa sempre transcender Se tudo se usou, não existe o mal nenhum A verdade é verdade Ex-apresentador da casa e deste programa, o DJ Pia comemora neste mês 30 anos de carreira E pra marcar essa data ele vai fazer um show nesta sexta-feira Chamado O Terceiro Mundo Contra-Ataca E nada melhor pra falar desta apresentação do que ele próprio, DJ Pia, voltando a essa casa dois anos depois E aí meu velho, um prazer te receber aqui E aí Messias, tá muito bom estar aqui, a equipe toda aí, meus amigos todos aí Eu trabalhei cinco anos entre o Radar e a FM Cultura E nos dois ao mesmo tempo, o maior prazer ver todo mundo aí Que bom, força pra comunicação pública Ainda bem, legal ver todo mundo empregado aí trabalhando, mano Pia, 30 anos de carreira, cara, como é que a cultura hip hop entrou na tua história Como é que tu começou a te relacionar também com os toca-discos? Cara, o meu primeiro show, o Marcos Tritano, foi em 89 Numa festa do Mano Delcio DJ Ali no ginásio do Protássio Alves Na época o Mano Delcio fazia grandes festas de black music E o Brother Ney do Grupo Jara também, que era onde a gente se apresentava E a Kátia Suma tinha um projeto também Que era uma extensão do programa de rádio dela O Elétrica Ótica, o Elétrica Live Onde eu também, foi o nosso primeiro show, assim, que a gente fez junto com os Lordes, né Eu, a gente fazia reunião dançante na minha casa, né E bem na época que o Michael Jackson lançou o Thriller A gente ouvia o Thriller, Lionel Richie, Cooler the Gang, ouvia os sons da época E daí aquilo se estendeu pro break, quando chegou no Brasil, né Em 84, 85 Em 87, quando eu vi o Randy MC na TV, eu pensei Cara, é essa fita aí que eu quero fazer Aí a gente começou a fazer umas rimas lá Eu e meu amigo Edson, um amigo de infância E que depois a gente veio informar os Lordes Foi esse meu primeiro contato com a música A vontade de fazer umas rimas Na época a gente não tinha nem noção como fazer rima em português, né, cara Nossa única referência em português era, sei lá, era o Black Juniors, né E foi aí que a gente começou a se apresentar Tanto o circuito Black quanto o alternativo que seria Rock, né E o terceiro mundo contra-ataca é este espetáculo multimídia E aí vai estar comemorando então essa tua trajetória E o que o público vai encontrar lá Como é que está estruturado o espetáculo, velho? Cara, é engraçado isso, porque durante 10 anos eu atuei muito, né Lançando disco como rapper, como compositor e produtor musical, né Aí depois eu atuei muito paralelamente na rádio, né Claro Um pouco na TV, na Bandeirantes, quando eu estava na Ipanema Depois muito aqui, né Depois trabalhando muito como DJ, né, mano Então, o que eu queria fazer? Eu queria fazer um espetáculo que eu juntasse todo mundo Porque é engraçado, eu encontro as vezes as pessoas na rua e Bap, aquela tal música Outros só me conhecem como DJ, outros só como radialista, sabe E às vezes, quando eu participo, nos últimos tempos eu tenho feito muitos shows Assim que eu participo, enfim, com o Charles Master Que eu tenho música com ele Eu tenho música com o Totonho Villejois, tenho música com o Júlio Reni Às vezes a pessoa, pô, mas tu canta, Pia Então, né, pra comemorar esses 30 anos É um espetáculo que eu tô atuando como DJ Que eu atuo cantando rap Que eu conto histórias ligadas à música Composições minhas, histórias do rádio, da televisão E o legal é que os meus tocadiscos, eu uso um sistema Que eles ficam conectados no telão Então, tudo que eu toco no vinil, sai também no telão E a gente produziu 13 músicas que eu canto Todas essas músicas têm um vídeo específico Que sempre quando eu estiver atuando nos tocadiscos Vai ter uma imagem junto, né Que tem a ver com a música, tem a ver com a história que eu tô contando Tem seis performances de DJ também Pra mostrar bem esse trabalho de DJ E histórias que eu vou contar E a gente escolheu o teatro pra isso mesmo Pra que as pessoas, né, eu possa contar essas histórias E possa estar próximo das pessoas A ideia é como se eu estivesse na minha casa Convidando as pessoas pra ouvir música e falar, né Conversar Direção do Eduardo Kramer Amarrando tudo isso aí Cara, o Eduardo, eu chamei o Eduardo Porque a gente queria, como um espetáculo de teatro A gente queria alguém do teatro Pra pegar essas ideias minhas que estão meio soltas E direcionar pro teatro, né Tem a Simone, que também já produz eventos há bastante tempo A Simone de Paula, que tá fazendo produção executiva Eu vou ter também a participação do Thiago TR Que é um grande DJ Ele já trabalhou comigo em outros períodos Quando eu estiver cantando, ele participa Tem o Ted, do Hackers Crew Que é um dançarino de break também Que já tem mais de 30 anos de carreira Que vai estar comigo no palco cantando, dançando Também contando algumas histórias aí E tem o Marcos Gorga também Que a gente vai ter um life paint, cara Que durante o espetáculo A gente vai ter uma pintura de spray ali O Marcos fazendo um grafite na hora também Massa, então vamos fazer um convite aí pro pessoal, Pia Pra lá conferir esse teu A tua história, né? Fez muita coisa, né, cara? Tu gravou a primeira coletânea De rap aqui no estado, né? Tu deu voz a muita gente aí da periferia, né, velho? É, cara, a gente... Eu produzi essa coletânea em 96 Do Gás Rap Total Que foi o... Quem bancou essa coletânea foi a Prefeitura de Porto Alegre, né? Foi muito legal que botou muita gente na roda, né? Uma coletânea com 13 grupos Inclusive o Daguedes tá nessa coletânea Tinha o nome ainda de As of G na época Tinha o Neso que também trabalhou aqui apresentando, né? O Hip Hop Suer e tal nessa coletânea A gente lançou com os olhos o primeiro disco de rap também O Homem Errado, né? O disco, eu digo rap, assim, né? Porque também o Jota Clip lançou o disco O Jota Clip tem esse lado mais R&B, Charme, né? O Mano Delos também lançou na época uma coletânea misturando E... E, cara, eu quero convidar todo mundo pra essa próxima sexta-feira, então No Teatro do Sesc, no Alberto Bins, 665 Às 7 horas da noite, atenção, horário É um espetáculo, pode-se dizer de teatro, mas é um espetáculo de música Enfim, é um stand-up É um set de DJ, né? É um espetáculo de uma hora e meia Que eu quero convidar vocês pra chegar lá Quem gosta de música, curtir som Bater papo mesmo Falar sobre música Curtir essas composições Essas histórias desses parceiros Que eu tenho, né? Eu tenho música que eu vou estar apresentando junto com Com o JJ do Stereo Sound também Tem música com o Rás Bernardo Então essa galera Eu gostaria muito de fazer um show e ter todo mundo ao vivo e um bandão Como não é possível a gente fazer isso Então o que acontece? Por exemplo, o doutor Envile Roari tá na Europa Mas ele vai participar no telão Vai ter a imagem do telão Rás Bernardo tá em Santa Catarina, né? Ele vai estar participando no telão Tecnologia É, então eu peguei É, e eu peguei essas imagens tudo atuais Os caras, o JJ tem show no mesmo dia Então esse foi um jeito E também pra trazer essa coisa, né? De novas tecnologias Claro Massa, cara Parabéns então por essa linda trajetória Obrigado por participar aqui do Radar Depois eu pego uns toques contigo aí Falou, obrigado aí pelo convite Mais uma vez força aí pessoal Aí na comunicação pública Todo mundo tá celebrando nessa sexta Junto com o Pia lá no Teatro do Sesc A gente faz aquele rápido intervalinho E já volta com o Radar Continua ligado aqui na TVE E já volta com o Pia lá no Teatro do Sesc E já volta com o Pia lá no Teatro do Sesc E já volta com o Pia lá no Teatro do Sesc E já volta com o Pia lá no Teatro do Sesc E já volta com o Pia lá no Teatro do Sesc E já volta com o Pia lá no Teatro do Sesc E já volta com o Pia lá no Teatro do Sesc E já volta com o Pia lá no Teatro do Sesc Música Olha quem me vê passar Não sabe onde eu mergulher Eu não atravessei o mar Mas posso ir bem mais além Olha eu sei o quanto vale Cada passo dado Incansável navegante O mar sou eu E só sangue e um Mergulhei Olhar profundo Não hesitei Espaço, tempo Viajei Essência vindo Respirei Trago o sapato, muda de casa, não tropeça O amor que governa conduz as ideias na cabeça O que reuniu até que ninguém vai te tirar Confia, insiste, não se limite Sai do lugar E na cabeça ninguém vai te segurar Não deixe ninguém dizer onde é o seu lugar E na cabeça ninguém vai te segurar Não deixe ninguém dizer onde é o seu lugar Não deixe ninguém dizer onde é o seu lugar Não deixe ninguém dizer onde é o seu lugar Sai do lugar Não deixe ninguém dizer onde é o seu lugar Tati Portela, aqui no Radar, uma honra te receber aqui nesse palco, Guria. Que galera bonita tu reuniu aí. Legal, né? Essa galera tá me acompanhando. Lili agora é a nova integrante da banda. Lucas Ricordi, foi um dos produtores musicais desse disco. Eu misturei um pouco das bandas groviais junto comigo. Jéssica Berdê veio da banda de mulheres. Tá bonito. Tá bonito, tá lindo. E tu resolveu te reinventar aí, né? Dar um novo rumo na tua carreira. Não é muito fácil, né? Sair da zona de conforto e quase duas décadas de Chima Roots. O que te levou a isso, Guria? Pois é, justamente por eu ser essa aquariana louca por novidades. Então, essas músicas já estavam na gaveta. Essa canção foi composta junto com a Jéssica. Então, eu acho que foi um... Quando eu comecei os projetos paralelos, me deu uma força maior, assim, de acreditar também nas minhas composições. Que na banda tinha muitos compositores bons, né? Que a gente fez o maior sucesso com as músicas do Sander, do Rafa. Então, eu tinha uma necessidade, assim, da alma de trilhar um caminho que pode ser mais underground, porque as minhas músicas têm uma pegada mais roots, mas é a minha verdade. E eu não podia não lida de verdade, né? E o título, o próprio título, né? Do disco, Impermanência, traz essa ideia de mudança, de transformação, né? Completamente. Essa mensagem aí do... Eu estava numa função bem pessoal, assim. A minha avózinha de 100 anos veio morar comigo, ela teve um AVC e ficou por um ano enquanto eu estava gravando esse disco. Então, a impermanência e o ciclo da vida estava ali, exposta na minha casa, né? Vendo como tem sempre o início, o meio, o fim. Claro. E o pai dela era maestro. Então, ela foi vendo e foi construindo comigo essa ideia, sabe? De impermanência, de viver no agora. E de que tudo é um ciclo, né? Então, aí eu dou graças à minha Eva Bandeira Portela, porque ela que foi a minha musa inspiradora para esse disco. Sim. Tatiana, o reggae tem uma tradição quase, assim, das mulheres fazer backing vocal, né? Uma coisa do gênero, desde o Marley, né? Isso aí, tá as gurias aqui, né? Também, enfim. Tu acha que hoje é mais comum, assim, mulher fazendo a frente, fazendo a primeira voz? Eu acho que é mais comum em todos os estilos musicais. Sim. Eu acho que essa propriedade não foi só minha, sabe? Foi uma revolução interna que está acontecendo em todas as mulheres, assim, né? Que vivem da arte. Mesmo as que estão em casa, elas estão querendo ser mais ouvidas, né? Então, eu acho que isso é um movimento que tendencia a ter em todos os segmentos. No reggae é mais difícil. Mas eu ando pelo Brasil todo e tudo que eu posso fazer, assim, de botar as bandas de apoio ou de abertura, ser de mulheres, assim a gente vai fazendo essa corrente do bem, sabe? Já que não tem esse mercado tão aberto pra nós, a gente vai ter que fazer esse trabalhinho de uma levar a outra. E assim a gente vai ganhando mercado, porque a galera gosta, né? De escutar a música. Sem dúvida. De mulheres, né? E são dez faixas do disco aí, sobre o que elas falam, quais são? Qual a temática dessas letras aí? Todas foram permeando essa coisa da impermanência. A música que eu gravei do Ney Lisboa, que ele cantou comigo também, é pra te lembrar. Também fala sobre isso, do tempo e tal. Então, foi sem querer. Eu fui, as que não são minhas composições, eu fui escolhendo de acordo com esse tema, assim, de que nada é pra sempre. Então, eu tenho duas compositoras, que é a Fecopat, que é Todas em Minha, música, que eu fiz uma vinheta só de vozes, e tem a Carmen Correia, que fez Borboletas pra mim. Ela fez essa música pra eu gravar na Chima, e aí não passou, na época eram muitas músicas, era pra ser pra mim. Então, tá tudo lindo, esse disco tá muito bem feito. Foi produtores de vários lugares do Brasil, o Alexandre e o Carlos produziu uma lá em Brasília, o Lucas produziu três faixas também, teve o Júlio Porto, da Ultraman, produzindo, o Murilo Moura fez o Ney. Então, tem essa miscelânea, mas a unidade é que é o mesmo técnico, de som, e essa coisa do tema da música, né? Eu gosto de falar de amor, tudo é amor, né? Sim. Mas agora eu tô mais interessada em dar mais força, assim, sabe? São muitas parcerias no disco, e quem são as parcerias que vão subir no palco contigo lá? Amanhã, né? Amanhã, show, gente, quinta-feira, às oito horas. Vai ter o Sardim Moá, vai ter o Duca Lendecker, que é mais o Hélio Bentes, da Ponto de Equilíbrio, que a gente gravou uma música juntos. Vai ter a Vanessa, que é uma cantora que eu conheci em tratamento na CD. Vai ter a minha galera da APAI, porque a APAI de Nazaré é um dos lugares que eu vou há 12 anos lá. E eles estão tocando, estão tendo aula de percussão com a Alexandra Amaral, e eu disse, ah, esse show é um show inclusivo. Daí, eu tenho meus amigos da Libras também. Então, é um show que eu quero que seja para todas as faixas etárias. E mostrar essa coisa da inclusão, e mostrar que é bonito ser diferente, para os pequenininhos. Já desde pequeno, já se inserir isso na cabeça deles. E os arranjos vocais aí, a Jéssica te dá uma força aí, nas melodias. Jéssica, ela é extraordinária. Ela toca um violão clássico maravilhosamente. Tem um disco também, já está no Spotify, é Jéssica Berdete. E foi interessante, porque ela foi reconhecendo. E quando eu fui mostrando os reggae para ela, também foi uma coisa de ir descobrindo. Também nesse segmento, relembrando as músicas. Porque ela não era do reggae, e agora está com essa pegada maravilhosa. E a avó sempre acompanhando, né? É um talento, eu adoro trabalhar. Muito lindo, está muito lindo o trabalho mesmo. Para o pessoal conhecer mais o trabalho, ouvir o disco aí, te contatar também para shows, como é que pode fazer. Hoje mesmo, já dá para pré-salvar o disco. E em todas as plataformas digitais, vai entrar na sexta-feira. Sexta-feira. E aí, eu quero que todo mundo vá lá no show, em primeira mão, escutar essas músicas. Amanhã, no Centro Histórico Cultural da Santa Casa, às 8 horas, é um preço R$ 20,00 a entrada. E é meia entrada para estudante e para aposentado. É para todo mundo não ficar em casa e assistir esse show. Conferir essa galera linda aí, mas um monte de convidados especial, né? Vai estar muito bonito. Então, a gente vai ouvir mais uma com ela aqui. O radar desta quarta vai ficando por aqui. Lembrando que tem reprise do programa às 11h30 da noite. A gente confere, então, mais uma da Tati Portela. Valeu a companhia. Até amanhã. Pelo amor de Deus, será que você ainda não entendeu? Que ter ou não dinheiro não faz de você mais feliz que eu? Tudo sempre muda e nada neste mundo continua igual. Tudo sempre muda, nada permanecerá do jeito que está. Olha só essa riqueza, tente definir o seu valor, veja o que acontece com a natureza, é tão fácil ver quanto custou. Aí, entendi então que tudo sempre muda e nada neste mundo continua igual. Tudo sempre muda e nada permanecerá. Do dia em que eu entreguei meu coração pra Deus, choveu, choveu o amor na minha cabeça. Cada gotinha era maior que eu, que eu, que eu, sola no pé, meia sapato, asfalto e a terra. Esperando a gente ver, somos a própria natureza, cheios de beleza e de amor. Aí, entendi então que tudo sempre muda e nada neste mundo continua igual. Tudo sempre muda, nada permanecerá. Olha só essa riqueza, tente definir o seu valor, veja o que acontece com a natureza, é tão fácil ver quanto custou. O solo do pé, meia sapato, asfalto e a terra, esperando a gente ver, somos a própria natureza. Cheios de beleza e de amor, mas tudo bem, já sei que tudo sempre muda e nada neste mundo continua igual. Tudo sempre muda, nada permanecerá. E nada neste mundo continua igual. Tudo sempre muda, nada permanecerá. Tudo sempre muda, nada permanecerá. Obrigado.